Um homem morreu após ser baleado e o caso vai ser apurado pela polícia civil. O Celso Kinder tem todos os detalhes, pois não, Kim? Vamos a ele, Samuel Sintra, aqui no nosso JR23. Um homem de 31 anos foi morto com um tiro de arma de fogo na cabeça. Na noite desta quarta-feira, na rua Padre César Gardini, no bairro Santa Luzia, em Pedregulho. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo com um ferido em Pedregulho. Os agentes chegaram ao local e se depararam com três pessoas, que falaram que estavam tomando cerveja com a vítima, na entrada do bairro. Em determinado momento, um homem disse aos amigos que iria ao cafezal fazer suas necessidades. Minutos depois, o grupo ouviu disparos dessa arma de fogo, gritaram o nome do rapaz, que não respondia. As testemunhas ficaram com receio dos tiros, se afastaram do cafezal e chamaram a polícia militar e a ambulância. Um policial foi até o local e encontrou a vítima ferida na região da cabeça, mas ainda com vida. Foi encontrada uma arma de fogo calibre .32 junto ao seu corpo. O policial andou pela região e não encontrou nada de suspeito. Enquanto recebia atendimento, a vítima disse que havia tentado se matar anteriormente. O homem, infelizmente, não resistiu e morreu na Santa Casa de Pedregulho, Samuel Sintra. Pois é, mais um caso triste.